O homem que você está amando vai fazer duas coisas por você ainda nessa semana. Escuta com atenção essa revelação sentimental que está parando na tua farru como um sinal de Deus para essa relação. Hoje é quarta-feira, 12 de julho, a data que essa revelação está parando no teu celular. Fica comigo até o final que eu vou revelar o que esse homem vai fazer. E depois dessa atitude, muita coisa vai mudar. É de arrepiar. Já digite o teu nome aqui, o nome dele que eu vou orar por vocês. É oração por restauração do relacionamento. Me siga para revelações de Deus todos os dias. Você clicando no coração para me ajudar, Deus visita o teu coração e o coração dele para um... É forte. É muito forte. Então há uma mulher nessa revelação que você tem dúvidas a respeito de um homem. E você sabe que é verdade. Só que escuta com muita atenção porque a dúvida está em você e não nele. Esse homem te ama muito e eu já começo essa revelação falando isso. Esse homem te ama muito. E há duas situações que têm prejudicado o teu relacionamento. Que esse homem vai tomar uma atitude, uma decisão para mudá-las só para te provar o quanto que ele ama. Escuta isso daqui. Porque me revela, Deus, que você tem um problema com a família desse homem. Na verdade não é nem você, é eles com você. Tem uma mulher na família desse rapaz que não suporta te olhar. Essa mulher faz de tudo e de qualquer coisa para tentar te prejudicar. Prejudicar o teu relacionamento. E é uma mulher querida por esse rapaz. É uma mulher assim que ele considera muito da família dele. Só que a primeira atitude que esse homem vai tomar, me revela a Deus agora nesses próximos dias, é ele cortar vínculo com essa mulher só para te alegrar. Esse homem vai chegar até você, vai falar que ele não vai mais frequentar aquela casa, porque a decisão dele é estar contigo, é ficar do seu lado, é morar contigo. É muito forte porque você não esperava uma atitude dessa vinda dele. Ele vai mostrar que você é muito mais importante do que essa pessoa. Só que não fica só aí. Tem uma segunda situação, ô glória, essa é forte, Deus. Que é de arrepiar o corpo que ele vai tomar para alegrar o teu coração. Só que antes de eu falar, não se esqueça de deixar o nome para eu orar por você e por ele. Porque eu vejo esse homem pedindo para... Ai, Jesus, ele com uma aliança pedindo para você aceitar casar com ele. Esse homem quer casar contigo, mulher. Esse homem quer refazer os votos matrimoniais. E eu vou falar um negócio aqui. Tinha muita gente esperando esse relacionamento acabar. Para apontar o dedo e falar, não disse que não ia dar certo. Não disse que não ia acontecer nada. Só que Deus está dizendo que o que ele uniu aqui na terra, não tem inveja, não tem demônio, não tem olho gordo, não tem calúnia que pode parar. Porque operando o nosso Deus, ninguém impedirá. É muito forte essas duas decisões. Vem para a consolidação.